Bom dia, Mano Antônio. Bom dia, Maria. Então, você está bem cedo aqui em casa, por quê? Os meninos me disseram que foste na praça. Então, a dona da bancada já não veio, Mano Antônio. Esses dias não vou mais começar a vender, só vou já confiar contigo, porque a dona da bancada já recebeu a bancada dela. Estou a escutar muito barulho, o que é que se passa aqui no quintal? Então, você vai na praça, não me deixa comida. A comida deixei na mesa, como é que eu não vou deixar comida para ti, pai? A tigela que estava por cima da mesa é essa. Destapa se tem comida aí. João, não pode ser outra pessoa, pode ser você que comeu a comida do pai? Quem comeu a comida do pai? Eu não comeu, eu estava embora, aquela cabeça. Não pode ser outra pessoa, só tem que ser você. Mano Antônio, eu falei, não sou ela. Ei, senhora, não acusa o meu filho. O rato que comeu a comida é o de bem. Quer te mandar comer a comida do seu pai? Eu já não entendi, se vai rolar meu pai, eu nem. Olha a vaca, você vai ver o que eu vou te fazer. Eu não faço nada. Eu estou embora, estou embora aí, brincar com a galinha. Não sou eu, não é? Não lhe dá, não é? Mas minha mamãe só ficou aqui em casa, não mexe, não é? Eu não fiz nada. Eu vou embora, eu estou embora ali fora. Você... Volte e matá-la aqui, bicho de merda! Eu não quero obter aqui na minha casa. Eu só quero, mais tarde, não vou encontrar mais esse rato aqui na minha casa. Se eu vou lhe encontrar aqui, é você, é o teu sobrinho. Vou lhes deitar na rua. Vai escutar? Você que vai me estragar molhado, você é de bem. Forra, se eu não tenho problema, azude me ver. Tá, agora vai me ver, vai. Vai lá, vai lá, vai. A CIDADE NO BRASIL